Diversos atores e diretores renomados iniciaram a carreira no teatro da hebraica. Marcelo Klabin é um desses exemplos. A nossa repórter Priscila Celino conversou com ele sobre toda a sua trajetória teatral. Confira! Olá! Hoje eu vou conversar com o ator e diretor de teatro, Marcelo Klabin, que começou na hebraica e hoje é reconhecido e já ganhou diversos prêmios. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Arden. Fala um pouco dessa sua trajetória na hebraica, essa sua formação com teatro. Eu comecei a fazer teatro um pouco antes da hebraica ainda, como criança. Eu adorava teatro, então eu ia para acampamento para fazer teatro no acampamento, na escola, para fazer teatro na escola. E depois eu busquei na hebraica um lugar para fazer teatro, porque tinha um departamento de teatro muito legal. Então eu busquei a hebraica como esse espaço para poder estudar um pouco mais de teatro. E aí, dentro da hebraica, num dos festivais que a hebraica tem, que são os festivais de teatro amador que a hebraica participa, e os interclubes, entre outros clubes, eu ganhei um prêmio como melhor ator. E um dos jurados era um professor da USP na época. E ele comentou, olha, você não queria estudar mais teatro? Acho que pode ser um caminho legal para você. E eu falei, quer saber? Quero estudar teatro mesmo. Fui pesquisar onde tinha. E aí descobri que tinha teatro na USP, que tinha a escola de arte dramática da USP, a IAD. Então eu acabei me formando lá. E aí foi... Depois de ir lá, eu fui estudar fora também. Fui para Londres. E além desse prêmio de ator, você também ganhou como melhor peça? Também. Diretor? Também ganhei como melhor diretor. Também ganhei algumas vezes melhor peça. Porque o Fetamin, que é o que eu acho entre clubes, ele acontece... Todo final de ano a hebraica participa. E são vários clubes participando de São Paulo. Então, todo clube que tem um espetáculo, monta, apresenta, os jurados assistem, tem um debate e eles fazem tipo uma premiação, que é do melhor espetáculo, melhor direção, melhor ator, ator coadjuvante. Em uma época eu atuava, né? Em uma época eu atuava, consegui uma premia como ator, ganhei como ator coadjuvante, ganhei como ator principal, e ganhei como diretor e depois como melhor peça. E como é que é receber uma premiação como essa? Você tem um reconhecimento público de todo o seu trabalho? É muito legal. Acho que qualquer festival que tem, qualquer concurso que tem, tem um lado positivo que é esse de valorizar a arte, valorizar o ator, valorizar o trabalho. Então, sem dúvida, é muito bom que tenha. Eu também, no Rei Leão, eu também participei de um outro prêmio, né? Que foi o prêmio Bibi Ferreira. Eu também fui indicado como prêmio de ator coadjuvante pelo Pumba. Então, fala um pouquinho dessa história. Eu ia te perguntar daqui a pouco, mas... Fala um pouquinho dessa história, de como que foi todo esse início no espetáculo Rei Leão, que é da Broadway, um musical maravilhoso. É, foi demais. Foi muito legal. Eu, na verdade, eu cheguei lá no Rei Leão como sendo réplica, ou seja, o que é isso? Eu ia dar texto para os outros atores no teste, ajudar os atores no teste. E aconteceu que acabaram fazendo esse trabalho de réplica, acabaram gostando de mim, perguntando se eu não queria participar do teste também, como ator. No primeiro momento eu falei assim, não, porque eu estava meio nervoso de participar, né? Dá aquele medinho. Dá o medo, exatamente. Mas aí depois, conversando com eles, falaram, não, vai, estuda, participa, que vai ser bom. E realmente era bom. Então eu fui lá, estudei um pouco de canto, estudei mais dança para poder participar do teste, que eu acho que eram os pontos que eu precisava mais trabalhar, e acabei entrando no Rei Leão. Aí eu entrei como walking cover, que é um cara que cobre vários personagens. Depois eu passei para a pumba oficial, aí eu virei o pumba oficial do espetáculo. E depois eu também fiz cover de Scar, eu cobria o Scar, que era um outro personagem. E como que é participar de um musical como esse? Você recebeu uma indicação, Bibi Ferreira? Foram quase 666 apresentações, ou seja, é muita hora de palco, é uma convivência muito grande no teatro, com aquelas pessoas, com os atores. É um aprendizado que dificilmente eu teria se não fosse essa vivência do musical, de estar fazendo muitas apresentações. E esse daqui, o que seria? Seria um livro sobre o Rei Leão, contando um pouco a história? Não, aqui na verdade é um conto um pouco de como foi a fazer a obra, o Rei Leão, né? Fala de todos, como é a ideia do cenário, quem é a Julie Taymor, que criou o espetáculo. E tem você aqui também? Tem. Vamos mostrar então para o público. Tem uma foto aqui de pumba, olha só aqui. Ah, está aqui. Deixa eu mostrar aqui, então. Olha lá. Ele de pumba. Aqui está o pumba. E é muito difícil, porque aqui você era um boneco mesmo, né? Além da maquiagem, de ter que... Você teria que decorar todo o texto, interpretação, e ainda ter toda uma fantasia. É, o pumba, ele pesa mais ou menos 20 a 22 quilos, o boneco. Então, era bem pesado. E a manipulação dele também, era um outro critério que a gente teve que aprender. Então, existe uma manipulação, porque a minha mão... O boneco não tem mão, né? Na verdade. A minha mão está dentro dele, e eu manipulo... Aqui eu manipulo a boca, a língua, o olho e o nariz. E, na Hebraica, como diretor, fala um pouquinho dessa experiência, que até hoje você é diretor. Até hoje eu sou diretor. Eu... Bom, na Hebraica, como eu falei, teve vários espetáculos interessantes. São muitos, eu vou falar agora assim que eu me lembro de alguns. Eu me lembro do Corcunda, de Notre Dame. Teve também, na verdade... Ah, tem um trabalho meu com a terceira idade, que eu faço, e que eu admiro, assim, amo elas. E a gente já montou alguns espetáculos. Um foi Cenas de Lembrar, que era um espetáculo que elas falavam sobre o mal de Alzheimer. E esses novos atores surgindo, como que é pra você, que já foi ator, continua também... Continua também. E diretor, como que é você ver esses novos atores surgindo, uma nova leva de atores? Hoje em dia, o meio artístico, acho que cresceu muito, né? Então, se capacitou muito tudo isso. Então, é incrível como tem surgido pessoas excelentes. Atores que você vê em escola de teatro, escola de canto, escola de dança. E como tem aparecido várias escolas, né? Eu mesmo dando aula numa outra escola de teatro, que é uma escola de teatro musical, que se chama Tim Broadway, eu faço um trabalho lá, que é de formação de atores pra teatro musical. A hebraica, por exemplo, é um polo de construir novos atores. Sempre tem algum ator que sai de lá e tá no meio artístico e manda bem, porque lá tem um trabalho muito sério mesmo. É um trabalho muito... É uma estrutura boa também, né? É uma estrutura boa, é um trabalho sério, Então, é uma equipe muito boa, o departamento de teatro. Então, realmente funciona. Você pega lá... Minha filha faz teatro no hebraico, né? Então, você começa fazendo teatro de pequenininho e vai crescendo, 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 crescendo. Tem estrutura pra isso, você tem uma boa sala de ensaio, você tem uma boa equipe, você tem um bom espaço. Acontece, não tem como não acontecer. E agora você também está ensaiando com uma equipe, até que a gente consegue ouvir um pouquinho do pessoal ensaiando. O espetáculo é proibido o miar. Fala um pouco desse espetáculo, como é que surgiu a ideia. O espetáculo é proibido o miar, é um espetáculo que a gente conseguiu com o PROAC, que é a Lei de Incentivo, com o patrocínio da AES Eletropaulo. O espetáculo é muito lindo, é do Pedro Bandeira, e ele fala sobre um cachorro, que ele nasce na família dele, e todos os cachorros começam a aprender a latir, e ele, por opção, resolve não latir, resolve miar. Então isso gera uma série de conflitos na família, porque o pai fala, como assim, você quer miar ao invés de latir? Você é um cachorro. Você é um cachorro. E ele fala, não, mas eu quero miar, porque eu tenho um amigo que é gato. Não, cachorros não se dão com gatos. Então é de uma metáfora pra falar sobre bullying, pra falar sobre preconceito, pra falar sobre uma série de coisas. E a gente entra em cartaz já em abril, e o espetáculo vai ser apresentado nos céus aqui em São Paulo. Ou seja, vai apresentar pras periferias de São Paulo, mas vai apresentar de graça. E pra quem tá começando nessa parte teatral, você tem alguma dica? Olha, primeira coisa, continue se apaixonando pelo teatro. Porque é a primeira dica, se apaixonar. Ir ao teatro, assistir peças, ler. Gostar de tudo isso? Legal. Procura uma escola de teatro, procura a Hebraica, que tem um excelente curso. Tem outros cursos fora da Hebraica também, que são ótimos, quem não pode estar na Hebraica, porque é o jeito de começar a se desenvolver pra isso, pra se desenvolver pra arte. Obrigada, Marcelo, pela entrevista. Obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu. E venha assistir a Proibido Minhar. Vamos prestigiar você. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.